Oi, meu nome é Ana Maria, bem-vindos ao canal Semearte. Hoje vou fazer um bolo para Páscoa. Vamos cozinhar? Vou colocar na batedeira quatro gemas, uma xícara de açúcar mascavo, uma xícara de manteiga e vou bater. Vou acrescentar uma lata de leite condensado de boa marca. Vou pondo aos poucos. Vou acrescentar aos poucos quatro xícaras de farinha de trigo. Eu coloquei só uma parte da farinha porque nesta outra eu vou colocar uma xícara de passas, uma xícara de nozes. Essas nozes estão só quebradas assim na mão em quatro, tá? Então vou misturar uma xícara de passas e uma xícara de nozes. E aí, não esquece, dá o seu like, se inscreve no canal e toca no sininho. Beijo! Também vou colocar uma xícara de ameixas. Ameixas sem caroço e cortadas ao meio. Meia barra de chocolate, meio amargo. Pronto. Como essa massa, isso aqui, aqui na batedeira não vai dar muito certo, eu vou passar esta massa para uma casilha maior. Agora eu vou misturar a massa a essa farinha. É uma massa bem pesada, mas eu ainda vou adicionar as quatro claras batidas em neve. As claras já batidas. Aqui já adicionei as claras em neve. Então aqui vai, agora, fermento em pó, uma colher de fermento em pó. Vou misturar bem. Liguei o forno só agora a 180 graus. Vai assando lentamente. O melhor é colocar o fermento junto com a farinha e as frutas, né? Mas eu acabei esquecendo. Forno untada. Essa minha forma é de mais ou menos 22 centímetros de diâmetro. Agora vai para o forno de 180 a 200 graus, forno médio, tá? Em torno de mais ou menos uma hora ou até a hora que você espete o palito e veja que saiu sequinho. Eu deixei o bolo um pouco mais escuro por conta das frutas que vão dentro, inclusive o chocolate. Mas você pode deixar bem mais claro. Você pode usar a forma de buraco no meio. Também fica muito bom. Espero que tenham gostado. Um beijo para todos e até a próxima receita. Beijo! Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal. Semeia Arte, toda semana um vídeo novo e dicas novas. Até a próxima! Música